Olá, meus amados! Salve Maria Santíssima e Valei no São José! Hoje é dia 1º de setembro, estamos começando mais um mês juntos aqui, que seja um mês de bênçãos, um mês de lutas, mas também um mês de vitórias e que nós tenhamos a esperança no coração e a fé, a certeza de que o Senhor estará sempre conosco, sempre que o clamarmos, sempre que impedirmos a sua presença, a sua força, Ele jamais nos deixará sozinhos. Hoje nós seguimos aqui no nosso projeto Diário Espiritual da Fé com o capítulo 5, já o finalzinho deste capítulo, juntos aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E nós terminamos este capítulo com a oração do final do capítulo. E diz assim, vamos rezar. Eu te louvo, Senhor, por toda a aflição que tenho vivido e creio que a seu tempo o Senhor agirá. Amém. Que oração linda, né? Que a seu tempo o Senhor agirá. E dá-me forças para suportar sem reclamar. Ajuda-me a aprender a sofrer e a crescer com tudo isso. Então olha que oração forte, né? Bonita. Não reclamemos, mas coloquemos tudo no coração de Deus. E peçamos a Ele forças para suportar o sofrimento. Porque se Jesus Cristo, Filho de Deus, veio aqui na Terra e passou por tamanhos sofrimentos por mim e por você, quem somos nós para passar por essa vida sem sofrer? Pelo contrário, que nós possamos, a exemplo do nosso Mestre Jesus Cristo, sofrer com amor, carregar a nossa cruz de cada dia com muito amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu amado, minha amada. Você que veio hoje aqui rezar com a gente esta meditação no nosso Diário Espiritual da Fé. Agradeço a você que convida outras pessoas para virem aqui. Se você não fez ainda esse convite, me ajude compartilhando este vídeo. Também peço que você deixe o like e se inscreva aqui no nosso canal. A gente se encontra aqui no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.